O novo partido do presidente Jair Bolsonaro foi lançado oficialmente nesta quinta-feira em Brasília com forte apelo ao discurso de cunho religioso, à defesa do porte de armas e de repúdio ao socialismo e ao comunismo. Com a presença de Bolsonaro, a aliança foi apresentada pela advogada Karina Kufa como um partido conservador e soberanista contra as falsas promessas do globalismo e comprometido com a autodeterminação e com as tradições históricas, morais e culturais da nossa nação brasileira. Vamos assistir a um trecho da fala de Bolsonaro no evento. Solta aí, Robson. Quem podia acreditar que um deputado de baixo clero, com dezenas de processos, alguns gravíssimos, como racismo e crime ambiental, depois, obviamente, depois de anos, arquivado, fake news, que respondeu quase trinta processos de cassação dentro da Câmara, nenhum por corrupção, pudesse um dia, sem dinheiro, a prova está aqui, tem que escolher um partido pequeno, que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, que depois, nas eleições, problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato, nós pudéssemos, então, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, chegar à vitória. Só pode ser uma vontade de Deus. Está aí o Jair Bolsonaro, que naquele momento, para quem estava ouvindo pelo rádio, em que ele fala que não tem muito dinheiro, que não teve muito dinheiro aplicado na sua campanha, ele mostrou ali o punho com um relógio, que é um relógio popular, lá vendido no comércio popular do Rio de Janeiro, por exemplo, a 20 reais, daquela marca do relógio do Jair Bolsonaro. E a advogada Karina Kufa, que deu entrevista para a gente aqui em Espinhos nos Isos outro dia, ainda disse que o partido se esforçará para divulgar verdades sobre crimes do movimento revolucionário, como comunismo, globalismo e nazifascismo. Os discursos também foram repletos de recados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. O principal deles é que a nova sigla será contra a Caixa Preta, em alusão à acusação de pouca transparência na sigla. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Admar Gonzaga, que será secretário-geral do partido, afirmou que as bases da Aliança pelo Brasil estão montadas na direção de tudo aquilo que pedimos antes da cisão. No lançamento, ficou decidido ainda que Bolsonaro será o presidente da sigla e Flávio Bolsonaro será o primeiro vice. Participam ainda da legenda nomes como do filho 04, Jair Renan, e de Tércio Arnold Tomás, que é tido pelo Estadão e pela Folha, que fizeram reportagem sobre o chamado gabinete do ódio, o gabinete da raiva, como um desses que controlariam a militância virtual no terceiro andar do Palácio do Planalto, de acordo com a reportagem desses jornais. José Maria Trindade. Olha, foi muito importante essa presença do presidente Jair Bolsonaro e uma presença muito forte na criação do novo partido. O Aliança pelo Brasil se aproxima muito das teses, do instinto Arena, que foi cravado pelo ex-presidente do partido, o ex-governador de Minas, Francelino Pereira, como o maior partido do Ocidente. Aliás, o Francelino Pereira que fez aquela frase, que país é esse, meu Deus do céu? Essa frase é do Francelino Pereira. Pois bem, o partido nasce com uma identidade muito forte. Você pode até criticar, você pode até dizer que não é o que você gostaria, mas não é água com açúcar. Faz defesa forte, tem um forte tom, como você disse, esse é um forte tom evangélico e religioso, é contra o aborto, abomina socialismo, abomina comunismo e o globalismo, porque ele não gosta do globalismo. Isso não é se isolar, é não se adaptar ao globalismo, no sentido de que o globalismo interfira, inclusive, nas decisões internas do país. Nesse sentido, se aproxima lá atrás de um protecionismo maior e culturalmente defende o país de uma forma cultural e vai contra exatamente com o politicamente correto que tem dominado certas rodas políticas no mundo, não é só no Brasil. O presidente tem agora um partido para chamar de seu, tem não, terá, porque ainda é preciso formar, terá um partido para chamar de seu e da família. Ele, presidente, senador Flávio Bolsonaro, vice-presidente, e o vogal é o Renan Bolsonaro, que é o estreante aí na política da família Bolsonaro. Agora, depois desta primeira reunião da Executiva Nacional, a primeira reunião realizada num hotel aqui em Brasília, num hotel chique daqui de Brasília, às margens do Lago Paranoá, é hora de colher as assinaturas. Aí o segundo degrau. O grupo Bolsonaro quer colher as assinaturas através de dados biométricos. 75% da justiça eleitoral já realizou a biometria e é hoje o maior banco de dados do Brasil está na justiça eleitoral, o maior banco de dados e atualizado. Pouca gente sabe, eu vou dar um serviço aqui, se você quer encontrar um parente de primeiro grau, só em primeiro grau, você pode ir à justiça eleitoral, que se ele votou nas últimas eleições, a justiça sabe o endereço dele, a justiça eleitoral, e existe esse serviço. Então, é o maior e mais atualizado banco de dados do Brasil está na justiça eleitoral. E o grupo do presidente Bolsonaro quer usar esse banco de dados e colher a assinatura através da impressão digital. Isso porque a coleta de assinaturas através de papel, de fichas, preencher ficha com número de títulos, isso é muito complicado, isso é muito difícil. E são quase 500 mil assinaturas. Geralmente, os partidos recolhem um milhão de assinaturas, porque, seguramente, muitas e muitas assinaturas serão rejeitadas. Daí, recolher um milhão de assinaturas em pelo menos nove estados. Não é uma tarefa fácil. Eu ouvi, eu ouvi no Congresso Nacional, de pessoas acostumadas a lidar com isso, que o presidente poderia simplesmente unificar partidos, escolher um partido pequeno ou dominar o PSL. Mas o presidente Bolsonaro não quis, porque seria chafurdar na lama da política. Na lama da política. Ele não quis. E mais, ele não tem operadores. Isso foi feito para mim como se fosse crítica. Eu acho que é um elogio. Os operadores é que levaram os últimos presidentes da República ou à cadeia ou à fila da cadeia e a processos. O presidente realmente não tem operadores. Tanto é assim que ele colocou a cara. Vai ser o presidente do partido e o filho dele vice-presidente. Então, é uma fase importante. O partido está oficialmente lançado. Agora, colheram as assinaturas. E talvez, se houver assinatura digital, é possível que o presidente tenha um partido durante a disputa do ano que vem. Eleições municipais. Se não, ele prometeu hoje que estou fora. Não vai disputar. Importante, Felipe, é que ele fez uma avaliação, demonstrou mágoas do PSL. Demonstrou mesmo. Os nomes lá do PSL que saíram do partido e os nomes que estão contra o presidente foram chamados lá de traidores. O Alexandre Frota e outros. foram chamados de traidores. E ele faz uma avaliação de que se tivesse lançado esse partido no início da campanha, é verdade. Ele poderia não ter o partido. Mas, enfim, se ele tivesse feito isso, o partido teria, segundo cálculos do presidente, 100 dos 513 deputados. E pelo menos 27 senadores, um por estado. É um cálculo razoável. Talvez não 100 deputados, mas um número bem próximo disso. Agora, virando para a repercussão no Congresso, os partidos estão morrendo de medo ali de perder deputados para essa nova sigla, né? São os que têm essa compulsão pelo governo e que podem ir. E aí o presidente colheria no Congresso Nacional a rebutar, o que há de pior na política, que são os aproveitadores, que são os interesseiros que querem se aproximar do governo. Mas eu tenho a impressão que haverá um rigor muito forte na aceitação de integrantes agora desse novo partido. Afinal, Bolsonaro é o presidente do partido e o filho vice, né? Precisa ter cuidado mesmo. É o único reparo que eu faço, Zé. Você tem toda a razão, principalmente com essa história esse poder de atração exercido por um partido chefiado pelo presidente sobre os oportunistas, os que só já estão pensando na eleição municipal, na eleição presidencial de 2022, porque se a economia continuar melhorando e o Bolsonaro mantiver, ou até ver crescer, se ele conseguir fazer com que cresçam esses índices de popularidade e de aprovação que ele vem obtendo em pesquisas, esse partido vai crescer, vai nascer no momento certo e vai crescer. Mas eu acho que é um perigo ele assumir a presidência, ele devia ser presidente de honra, porque a presidência, ela tem que ser exercida de fato, né? Um presidente de partido tem trabalho, é pra burra, é difícil, por exemplo, ele exercer bem o mandato parlamentar, se for deputado ou senador, e presidir um partido. Difícil. Por exemplo, a Glazey, ela se dedica a uma coisa, ou a presidência do partido, do PT, ao mandato de deputado, ela faz mal as duas coisas. Agora, ela no PT tem o Lula dando ordens, ela só cumpre. Eu não sei quem é que vai ser, talvez o filho assuma isso, quem vai cuidar do dia a dia do partido, que é o que faz... Ele deve se licenciar, Augusto. O presidente. Ele se licencia o vice-presidente, é o Flávio Bolsonaro. Aí, tá, tá perfeito. É porque eu acho que presidência de honra seria o cargo ideal. Mas, enfim, ele tá querendo cuidar das coisas pessoalmente, é uma decisão que se é certa ou não, veremos com o tempo. Aliás, queria explicar aqui o conceito de globalismo que muita gente não entende. Eu fiz uma comparação com a globalização quando eu escrevi o artigo explicando Trump, a imprensa, boa parte, a maioria da imprensa não tinha entendido o fenômeno Trump. Eu tava tentando traduzir aqui no Brasil. É o seguinte, a globalização é o fenômeno mundial de abertura ao livre comércio entre empresas e indivíduos de países distintos. E o globalismo é a concentração de poder transnacional em uma elite de burocratas não eleitos. Talvez tenha sido a causa maior, uma das causas, sem dúvida, da saída do Reino Unido, da União Europeia pelo Brexit. Então, é desse globalismo que é quase o oposto dessa globalização que esse pessoal está falando aqui entre as bandeiras desse novo partido do Jair Bolsonaro. Já era alvo de críticas do pessoal ligado ao Bolsonaro há bastante tempo.